Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, aqui atendendo a um pedido do Benone Benono. Ele nos pediu pra gente ler o romance de João Sem Medo. Nós encontramos esse romance, nós vamos ler esse romance agora. Pessoal, nós estamos com uma lista grande de pedidos, pra gente é a maior satisfação do mundo atender vocês, mas a gente não consegue atender todo mundo todos os dias, entendeu? Mas a gente fez uma lista e a gente vai atender a todo mundo, tá bom? Agora nós vamos ler João Sem Medo, pedido aí do Benone Benono. Tem mais uma coisa, eu queria pedir pra você, que ainda não é inscrito, pra você vir aqui no botão inscrever-se, deixar sua inscrição aqui no botão do like, deixar o seu like, mas isso é muito importante, você não tem ideia. Quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu like, isso, dessa forma, você nos motiva a continuar gravando os vídeos, então isso faz muita diferença, muita mesmo. Você não tem ideia do quanto faz diferença você clicar nesse botão inscrever-se, clicar no botão do like e fazer isso aí pela gente. Obrigado, viu? Vamos ao romance. O autor do romance João Sem Medo é o Antônio Sena Alencar. Eis aqui, caro leitor, um maravilhoso enredo, narrada em Regra de Sete por um poeta Torpedo. Se você apreciar, o caso que vou contar é a vida de João Sem Medo. João Sem Medo residia com seu pai de criação, que foi o senhor de escravos no tempo da escravidão, filho de uma velha escrava que com o mesmo morava antes da abolição. Não chegou a ser cativo por causa da abolição, mas no tempo da lei Áurea não tinha mãe nem irmão. Em meio muito atrasado, foi bastante maltratado por seu pai de criação. O senhor de sua mãe, que é de quem era dependente desde sua tenra idade, era muito intransigente, apesar da abolição, conservava a escravidão sobre o povo descendente. Nesse tempo, João estava na fase da adolescência, mas como fora criado no terror da penitência, muito atrasado vivia, era tolo e não sabia buscar sua independência. Viveu assim muito tempo depois da libertação, sujeito àquele senhor, como por obrigação, pelo qual era tratado como pobre e desgraçado com rigor e sujeição. Chegando aos 20 anos, João teve a ocasião de encontrar um companheiro que lhe deu opinião que devia procurar um meio de se livrar das garras do seu patrão. Ele então que já alcançava sua idade de rapaz, sentiu mesmo que aquilo era ridículo demais, um dia foi tirar lenha, lá mesmo ganhou a brenha e cá não voltou jamais. João não era medroso, pois seu nome é sua sorte, em muitas ocasiões viu ele a cara da morte, mas sempre se defendia e quando salvo dizia eu sou um sujeito muito forte. Embrenhou-se pelas matas, ele viajou sozinho e durante vários dias não encontrou um caminho, sem ver um pé de cristão, pois era uma região escarpada e de espinho. Com muitos dias saiu no pátio de uma aldeia, os índios o atacaram querendo meter-lhe a peia, mas ele se desviou porque sem ver penetrou nas grades de uma cadeia. Porque havia na taba colocado quase em frente um curral de pau a pique de madeira resistente, destinado ao castigo de qualquer ser inimigo daquela tribo valente. E até o próprio índio que praticasse ação feia, o cacique autorizava que fosse levado a peia, severamente punido, depois ficando detido naquela rua de cadeia. E só saía depois que recebesse o castigo, ninguém brincava porque o cacique era um perigo, ali ninguém se saía e dessa forma fazia com qualquer um inimigo. Mas João sem medo, por sorte, dessa vez não apanhou, pois achando a porta aberta, por felicidade entrou, ele saltou lá no centro, fechando a porta por dentro, bem depressa atravancou. Os índios, muito espantados pelo gesto de João, deram parte ao cacique logo nessa ocasião, para que ele o julgasse e sobre o caso tomasse sua deliberação. O cacique foi depressa a olhar o recém-chegado e determinar a pena como se fosse julgado, pois conforme o inimigo, ficaria de cartigo ou então sacrificado. Porém, João apresentou boa forma de defesa, falou a língua da tribo, explicando com clareza que havia se perdido depois que tinha fugido, escapando de uma presa. O cacique admirado de ele saber conversar, na língua de sua tribo, e começou a indagar de quem havia fugido e como tinha aprendido naquela língua a falar. João sem medo se explicou que antes da abolição, quando os franceses vieram para a colonização, conseguiram conquistar índio para trabalhar durante a exploração. Por que tiveram aqueles a boa compreensão de conquistar os indígenas? Porque tinham precisão de elementos nativos, fortes bravos e ativos na marcha de exploração. Assim puderam os franceses conseguir a união de índios de várias tribos até o escravo cristão, dessa forma se uniram e dos mesmos conseguiram grande colaboração. E depois que os franceses foram expulsos do Brasil, os índios se espalharam ao todo mais de mil, todos eles amansaram e por isso se tornaram um povo bom e gentil. E na casa do senhor que com sua mãe fora escrava, existia um índio manso que com ele trabalhava e sabia muito bem aquela língua também que sua tribo falava. E com o dito caboclo, vivera constantemente e todo assunto com ele falava perfeitamente e por aquela razão tinha bastante noção da língua de sua gente. Depois dessa explicação, que o cacique gostou, chamou um dos empregados, a este logo chegou, mandou libertar João, que saindo da prisão, muito contente ficou. Em seguida o chefe índio fez um convite a João, para ele lhe acompanhar até a sua habitação, ele atendeu sem demora, seguindo na mesma hora com muita satisfação. Ele então levou João para o centro da aldeia e com João lá conversou até quase cinco e meia, depois da conversação, passaram para o salão onde era servido a ceia. O cacique o convidou a fazer parte da mesa, ele já com muita fome, aceitou com gentileza e para a mesa marchou, porém quando lá chegou, ficou morto de surpresa. Pois não via no jantar nenhuma alimentação que já tivesse notado na casa de um cristão, tudo parecia incrível, que ele achou impossível o serviço da refeição. Em grosseiros vasilhames rudimente construídos, mais de cinquenta caboclos estavam sendo servidos de cobras, sapo, urubu, largatiche e cururu, uns fritos, outros cozidos. João para não comer, essa comida indecente, queixou-se que se achava com horrível dor de dente, a mão no queixo botou, o cacique acreditou e não quis ser insistente. Depois da luz do jantar, os caboclos fizeram reunião, bem no centro da aldeia, em grande conversação, o chefe se levantou e no terreiro ficou palestrando com João. O cacique perguntou se ele tinha a intenção de prosseguir a viagem à procura de cristão ou se queria ficar para Nataba morar sob sua direção. Respondeu João sem medo, que desejava passar para procurar cristão, pois tinha que trabalhar e já estava com pressa, porque tinha uma promessa que precisava pagar. João temeu que o cacique não o deixasse sair e, para ter mais direito, foi obrigado a mentir, pois estava sem comer e, nesse triste viver, não podia resistir. E pregando tal mentira, o cacique acreditou e, chamando dois caboclos, a eles determinou que fossem na mesma hora fazer o seu bota-fora e João os acompanhou. Viajaram o dia todo só por dentro do cerrado e, quando foi a tardinha, chegaram no descampado. Ali havia um baixio e, mais distante, um rio, de um lado e outro habitado. Os índios pararam ali e disseram para João, o senhor pode seguir nessa mesma direção, acompanhando o baixio e, quando sair no rio, há bastante habitação. Disso dele, João se despediu e prosseguiu a jornada, mais adiante saiu, numa casa de morada, porém não viu movimento, porque, naquele momento, estava desocupada. João, sem medo, já estava, desesperado de fome e disse, se eu demorar a comer, mudo de nome, estando eu do meu jeito, achando o bocado feito, o diabo é quem não come. A fome estava tão grande que não lhe veio a lembrança que devia ter mais gente por aquela vizinhança. Antes de lhe vir a morte, falou João, quando a sorte não quer dar, a gente avança. Entrando de casa dentro, foi esparrar na cozinha, porém a única comida que ali tinha era farinha, ele foi para o terreiro, onde encontrou um severo e pegou uma galinha. Uma galinha bem gorda, ligeiramente tratou, salgou-a e pôs no espeto e, muito depressa sou, começou ele a jantar, mas, antes de terminar, o habitante chegou. Logo que o dono da casa foi chegando no terreiro, João, sem medo, saiu, parecendo índio guerreiro, com má gesticulação, o arco e flecha na mão e falando em estrangeiro. O habitante ficou, assombrado com o fato e não procurou história, meteu os peitos no mato, dizendo, Nossa Senhora, se eu não caísse fora, ia morrer como pato. Foi se ter com o compadre, contou-lhe todo o ocorrido, o qual ficou com o fato, bastante surpreendido, e tratou de ajuntar o pessoal do lugar para ver o desconhecido. Enquanto isso, João terminou seu jantar, pegou os trens e botou cada qual em seu lugar, fechou a porta e saiu, e no outro rumo seguiu, antes do dono chegar. Passou a noite trepado no galho de engazeira, que havia à margem do rio, bem perto da ribanceira, ali sofreu para chuchu, com um grande canguçu rodeando a noite inteira. A árvore era espalhada de um formato mal feito, cujo tronco tortuoso prolongava-se de jeito, que com tão grande desvio, cobria parte do rio muitos metros sobre o leito. Justamente nesse ponto, João sem medo ficou, trepado sobre uma galha, de nada desconfiou, bem calmo no seu pernoite, mas antes da meia-noite, dona pintada chegou. A fede estava faminta e, enxergando João, em cima da engazeira, achou boa ocasião de jogar o bote certo, porque se achava perto de uma boa refeição. João passou a noite toda vigiando esse animal, nem ao menos cochilou no galho do vegetal, e depois que amanheceu, ele aí reconheceu esse perigo mortal. Pois a onça estava embaixo, como que estabelecida, com a unfaminto diante de um prato bom de comida, e ele em cima apertado, conheceu que havia entrado nesse beco sem saída. Olhava em torno de si, só via a dificuldade, para baixo o largo rio da grande escabrosidade, e cobre a surucucu, na beirada do cango sul, com toda a sua maldade. Nessa hora, João estava, já quase fora de si, afinal, não tinha um jeito de sair fora dali. Fez ele o sinal da cruz, também disse, meu Jesus, que vim eu fazer aqui? Nessa hora, um jacaré, pois a cabeça de fora, bem perto do cango sul, e esta, na mesma hora, no beiradão se jogou, mas o bicho mergulhou, deixando a onça caipora. Naquela cena, João estava com a um desvairado, pela haste escorregou, no rojão desesperado, pisando na ribanceira, desenvolveu a carreira, pulava que só veado. O tigre, não conseguindo agarrar o jacaré, ocupou a posição, em ligeira macharré, João, nessa dita hora, havia caído fora, sem saber se ia a pé. A onça olhou para cima e não viu mais um sinal, olhou para trás e viu João entrar no matagal, com a rapidez do jato, meteu os peitos no mato, para dar o bote fatal. João, para se livrar, rasgava o mato fechado, ia atrás o cango sul, como leão assenhado, já ia pega, não pega, João corria, João corria na cega, ia quase estonteado. Do jeito que ele ia, não olhava a direção, derrubava pau e pedra, sem procurar a posição, passava a boca apertada, que até em cobre encebada, passava a fina lição. Adiante, João pensou, que diabo estou fazendo, nunca temi cara feia, e porque estou correndo, o cango sul foi chegando, abrindo a boca, esturrando, malvado, feio e horrendo. Ergueu-se nas duas pernas, para assaltar em João, João que tinha uma lança, já ficou de prontidão, com toda a força que tinha, cravou no nó da farinha, que varou-lhe o coração. A bicha caiu no chão, mas depois se levantou, e João correu as unhas, que até cura arregaçou, ele da luta cansado, porém, sendo muito ousado, outra lançada acertou. A fera deu um miado, que o rochedo estremeceu, foi de dura, amolecendo, e amolecendo morreu, vendo morta aquela bruta, João disse depois da luta, homem danado sou eu. Se aproximando da fera, pegou ela pelo rabo, porém, não pôde arrastar, que era um peso do diabo, disse João, não sou valente, é que com medo de dente, o jeito é tornar-se brabo. Naquela hora, o vaqueiro esbarrou perto de João, até ficou descorado, por ver a bicha no chão, viu João todo arranhado, o mato todo assolado, o pipineira do cão. O vaqueiro perguntou, foi o senhor sozinho, que matou esse animal, no meio de tanto espinho, disse ele, meu amigo, eu me vendo no perigo, não procuro outro caminho. Corri para me livrar, porque sozinho me via, a fera correu atrás de mim, e muito rugia, eu que não tinha outro jeito, cravei-lhe a lança no peito, logo ela viu que doía. O vaqueiro apavorado, explorou seu animal, correu para a fazenda, e disparado infernal, e fez com toda a perícia, espalhar toda a notícia, do caso fenomenal. Toda aquela redondeza, já andava na espera, pela notícia do índio, que numa casa estivera, cujo dono em desespero, falou do índio guerreiro, e ninguém soube quem era. E com a nova notícia, de maior repercussão, reuniu-se todo o povo, que havia na região, pois julgava um exagero, a história do vaqueiro, contada de supetão. E assim foi todo o povo, morador da região, em procura do local, que segundo intuição, de uma notícia sincera, um homem matar a fera, a terror daquele sertão. Mais de cinquenta habitantes, se aproximaram de João, em torno dele gritavam, na maior exclamação, pois o informe era exato, o homem naquele mato, obrar a tão grande ação. Levaram o monstro terrível, sem mais articulação, para a fazenda mais próxima, cheios de satisfação, e qual o nosso senhor, foi levado João em andor, no meio da multidão. Na chegada da fazenda, botaram o monstro no chão, e o povo não sabia, a quem dar mais atenção, se é o monstro carniceiro, ou ao herói cavaleiro, autor daquela execução. Veio o dono da fazenda, no meio da multidão, pegando João sem medo, levou-o para o salão, dizendo entusiasmado, você vai ser premiado, pela bravura e ação. Porque esse canguçu, era um monstro temeroso, tendo dado na fazenda, um prejuízo horroroso, eu nunca vi, na verdade, até esta minha idade, um homem tão corajoso. Pegou cinco mil cruzeiros, entregou para João, dizendo-lhe-eis aqui, uma gratificação, pois seu ato de bravura, me serviu em uma altura, que não há comparação. Agora, abro um parêntese, nesta minha narração, para lembrar ao leitor, que tal gratificação, de cinco contos somente, em relação ao presente, valia quase um milhão. Indica isso que João, foi muito bem compensado, e depois disso ficou, um homem conceituado, além do grande presente, com a fama de valente, valoroso e respeitado. Em seguida, o fazendeiro, explicou para João, que distante vinte léguas, daquela povoação, tinha um rico criador, que sofria a mesma dor, sem encontrar a salvação. E continuou dizendo, o homem lá é decente, é rico, bilionário, porém vive descontente, e de certa maneira horrenda, desprezou sua fazenda, por causa de uma serpente. É uma fera terrível, outra igual nunca se viu, até hoje não se sabe, de onde essa bicha saiu, mas chegou nessa fazenda, com uma fúria tremenda, pois a tudo destruiu. Ela deu em pouco tempo, um prejuízo danado, na fazenda não deixou, uma cabeça de gado, e o dono arribou cedo, porque estava com medo, de também ser devorado. Caso o senhor queira ir, matar essa tal serpente, eu farei já uma carta, apresentando-lhe urgente, garantindo que o senhor, receberá um valor, por demais correspondente. João assim lhe respondeu, amigo, eu devo pensar, poucos minutos depois, disse ele a meditar, eu vou deixar o esporte, porque já fiz tanta morte, que enjoei de matar. Porém o senhor querendo, pode fazer a mensagem, mandando dizer a ele, que na próxima viagem, que eu fizer para cá, posso chegar até lá, para dar fim na visagem. O fazendeiro ficou, muito alegre e conformado, disse assim para João, lhe estou muito obrigado, eu quero ainda lembrar, que a carta eu vou mandar, ficando assim confiado. Disse João com seus botões, já bastou essa aventura, porque o tal Canguçu, eu me vi na dependura, pelo terror que passei, posso dizer que pisei, na boca da sepultura. Pegou o mesmo caminho, pelo qual tinha chegado, dizendo, vou procurar, um lugar adiantado, onde não haja serpente, e possa viver contente, bem feliz e sossegado. Entretanto, o fazendeiro, conservava em sua mente, a esperança que João, ia matar a serpente, fez depressa um portador, na casa do tal senhor, levar essa carta urgente. O fazendeiro, na carta, contava todo o ocorrido, da morte do Canguçu, e quem o tinha abatido, e que o mesmo valente, ia matar a serpente, pois havia prometido. O ricaço com a carta, ficou surpreso à altura, dizendo, isso já passa, de um ato de bravura, confio no Salvador, que trará em meu favor, essa notável figura. João, com sua atitude, de sair numa cidade, onde pudesse viver, sem ter dificuldade, não parava de andar, na esperança, de achar, a sua felicidade. Nos seis dias de viagem, chegou à beira do rio, num lugar desabitado, e de clima muito frio, não podendo atravessar, nem conseguiu encontrar, por fora, qualquer desvio. Assim, pegou um caminho, que achava mais seguido, pelo beiradão abaixo, em seu rumo preferido, mas o caminho apagou-se, até que logo acabou-se, e ele ficou perdido. Não havendo mais estrada, penetrou na mata fria, e nessa marcha, João, andou o resto do dia, passou a noite trepado, lembrando o fato passado, mas de nada se maldizia. Viajou o outro dia, dentro de mata fechada, sem ver um pé de cristão, sem achar uma estrada, que lhe desse uma esperança, de encontrar sem tardança, uma casa de morada. E assim, passou três dias, dentro de uma tal renda, no quarto dia de marcha, enxergou uma vivenda, no alto de um tabuleiro, quando chegou no terreiro, viu que era uma fazenda. Falou na porta da frente, para ver se viu alguém, porém logo percebeu, que não vivia ninguém, ficando ali constrangido, ouviu o enorme ruído, que chegava do além. O tal ruído aumentava, de forma impressionante, no minuto que passou, deixando o João ofegante, e para a maior tortura, surgiu no pátio, a figura do monstro repugnante. O monstro tinha o formato, de um touro agigantado, com a tromba de elefante, e cupim muito inclinado, alto grosso, cabeludo, um chifre central agudo, com couro preto acinzentado. Disse João, um monstro desse, só pode ser o diabo, mas minha lança é ligeira, mais fina do que que abo, corta chifre e o cupim, quebra o dente com o lumim, e arranca os ossos do rabo. O monstro estirou o pé, em cima do João Semedo, ele era um homem médio, e o bicho era um rochedo, dava de garra e de dente, vomitava fogo ardente, cada patada um torpedo. Deu um rugido terrível, que a serrania gemeu, se tinha onça ali perto, nisso desapareceu, João botou o pé na frente, disse monstro renitente, duro com duro, é mais eu. E aí a lança comeu, que foi terrível novelo, de João a fera arrancava, maçarocas de cabelo, até que ele se aprumou, do grande monstro, arrancou o osso do cotovelo. O monstro, já caxingando, chegou perto de João, ligeiramente abaixou-se, e lhe pegou no dedão, deu-lhe tombo tão danado, que o pobre descontrolado, quase lança o coração. Mas não fez falta na luta, e também não deu cavaco, correu a lança no bicho, bem na escova do sovaco, que o bicho deu um grunhido, pondo fogo denegrido, daquele grande buraco. O monstro estirou a asa, pois se achava no perigo, João mandou-lhe outra lançada, bem na roda do umbigo, a fera quase morrendo, para João foi dizendo, não me mate, meu amigo. João lhe disse, eu não atendo, pedido nem ladainha, da maneira que eu estou, o desgraço a mãe da morrinha, se você me achasse mole, me deixava como fole, não poupava a vida minha. O monstro foi esperando, morreu logo de repente, era metade de bicho, porém metade de gente, João até se assustou, dizendo que me informou, não disse que era serpente. Depois dessa fera morta, aparecia um vizinho, que daquela redondeza, conhecia direitinho, foi chamar o fazendeiro, espalhando esse roteiro, houve a sombra e burburinho. Veio o dono da fazenda, e o povo da redondeza, ao chegarem, virou um monstro, no chão com a perna atesa, ainda morreu muita gente, só em ver essa serpente, que era contra a natureza. Os mais velhos do lugar, disseram que aquela fera, foi um moço que matou, a mãe pôs na tapera, depois ele se sumiu, foi no tempo que surgiu, esse, mais do que pantera. Disse o dono da fazenda, seu João não posso pagar, esse grande sacrifício, que acabo de observar, tome um milhão de cruzeiros, um rebanho de carneiros, e uma jovem para casar. Eu já estava informado, de sua coragem imensa, por uma carta que tive, e hoje com a presença, hoje não tenho mais nada, mas se isto lhe agrada, é a sua recompensa. João assim lhe respondeu, patrão não vim ganhar, saí pelo mundo afora, minha sorte aventurar, encontrei o precipício, mesmo com o sacrifício, devia eu enfrentar. Começou chover aqui, pessoal, no telhado. Dei-me qualquer, e dei-me qualquer nota, porque quero viajar, me dispus correr o mundo, até que velho ficar, porém, enquanto sou moço, sinto meu cangote grosso, não desejo me aquietar. O velho pegou um burro, e lhe deu bem arreado, deu um pacote de notas, dinheiro sem ser contado, disse João, eu desejava, você aqui se casava, vivia bem ao meu lado. Senhor, quanto ao casamento, João assim lhe respondeu, só casarei algum dia, se for por destino meu, só tomarei uma esposa, se ainda achar uma coisa, para fazer medo a eu. A filha do dito homem, morena muito bonita, ouvia toda a conversa, e ficou bastante aflita, pois desejava casar, e João ia viajar, aventurar a sua dita. Já quase na despedida, começou ela a chorar, pois dizia um moço desse, nunca mais eu vou achar, moço nobre e corajoso, belo e contencioso, ele mesmo é singular. João lhe disse, minha dona, você muito me merece, gostei de você bastante, e o meu coração padece, porém digo sem segredo, enquanto não tiver medo, casamento me aborrece. Ela disse, espere um pouco, quero lhe dar um presente, nem que não tenha interesse, pois de tudo estou ciente, este presente no fim, acho que lembra de mim, que no mundo sou vivente. Foi assim atrás da casa, pegou uma cordoniz, pôs dentro de uma caixinha, e se julgando feliz, entregou a João sem medo, dizendo amanhã bem cedo, com este doce, coma amanhã bem cedo, este doce que eu fiz. Não é brinde de vantagem, mas é uma lembrancinha, lá bem longe na estrada, sirva esta comidinha, lhe dou de bom coração, pois com terna gratidão, verterei pranto sozinha. Despedindo-se João, de todo o povo dali, mostrou a estrada ao burro, que fora criado ali, viajou todo esse dia, beirando uma serramia, plantadinha de pequi. Muito adiante ele viu, um vulto lá na estrada, era um negrão que já vinha, de cacunda petrichada, clavinote e uma garruxa, que só servia para a bucha, a metade de uma almofada. João ali pensou consigo, não vou só neste deserto, porque vejo um semelhante, que já vem chegando perto, mas o negro era bandido, era um sujeito perdido, errava para dar certo. Foi chegando, foi dizendo, para João desta maneira, dá-me o dinheiro bandido, ouverá a tua caveira, dizendo assim, apalpava, um gatilho e apontava, para João a cartucheira. Disse João, meu amiguinho, não vou morrer por bobagem, dinheiro leva um pouquinho, mas nos dá para a viagem, está na capa da cela, uma joia muito bela, o senhor terá vantagem. Desceu apressadamente, emparelhou-se com o burro, o preto se descuidou, recebeu tão grande o murro, que o seu queixo desmanchou, o pau da venta achatou, apenas só deu um murro. Ali o negro ficou, debruçado comendo terra, João montou-se no seu burro, descambou morros e serras, João Sem Medo disse então, na frente de um batalhão, eu vencia toda a guerra. Logo perto de uma aguada, João Sem Medo deu a fome, pensou-se naquela caixa, tinha coisa que se come, recordando-se da luta, que nessa caatinga bruta, tivera com lobisomem. Abriu a tampa da caixa, pensando em encontrar almoço, a cordoniz bateu asas, voou com grande alvoroço, João tomou um grande susto, só depois de muito susto, terminou seu abroço. As carnes de João tremiam, como quem sofre uma leita, ele que não tinha medo, tivera daquela feita, disse ele, vou voltar, com a jovem me casar, porque não uso de treta. Foi de volta na estrada, e chegando na fazenda, falou ao proprietário, o senhor me compreenda, venho aqui para apelar, um presente singular, e a mesmo de encomenda. Aí contou todo o caso, que foi fazer refeição, e a comida papelou, voando de supetão, e dizia sem segredo, que tivera tanto medo, que deu frio de cesão. A donzela, já ouvindo, da sala para a cozinha, sorria, porque sabia, como fez a panelinha, ouve todo aprontamento, logo mais o casamento, no altar da rima minha. É isso aí, meu amigo, João sem medo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajuda muito, mas ajuda mesmo, você não sabe o quanto ajuda, o seu like, a sua inscrição, ative as notificações, nos motive a gravar, mil romances de Cordel. Obrigado.